A última aula, então, a gente falou sobre os três dias desde que a pessoa falece, o que acontece com ela. E depois desses três dias, de três a sete dias, é o que a gente vai se propor a falar hoje. E também, Bezatachem, vamos dar início ao Dindy Rebuta Kevra, o famigerado Dindy Rebuta Kevra. O que que é? Por que que tem esse nome? O que que acontece com a alma? Por que que é necessário? Essas são outras perguntas. Então, vamos lá. De três a sete dias, como a gente falou, na verdade, durante todos esses sete primeiros dias, a alma, assim, tá escrito no Zoro, de Parachat Vair, da Freixo do Rei, tá muito bem, na página 218b. A alma, ela vai da casa dela até o cemitério e do cemitério pra casa dela. E cada parte da alma da pessoa, que são sete partes, de acordo com as sete esferas de baixo, recebem um Dindy específico nesse dia. Por isso que são sete dias, porque são as sete partes da alma. A gente tem dez partes da alma, que são três superiores, chamadas de Gar ou Gimil Rishonot, e a gente tem Zat, Shevatartonot, que é Hesed, Vorat, Eferet, Net, Zahode, Sod, Malchut. Essas sete esferas, então, cada uma é responsável por um dia, e ela entra no túmulo e ela não volta mais. No sétimo dia, então, o Dindy Malchut, que é o último das sete esferas, a última, ela entra e fecha seu túmulo. E, portanto, por isso que no Shara Mitzvot do Arizal, sobre o Parashat Vayerri, o Arizal fala que é muito importante, no sétimo dia, você colocar a Matzevah. Você colocar aquela lápide, onde diz sobre a pessoa que ela faleceu. E não é bom ficar fazendo muitos louvores. Ah, ele era um pai amável, que todo mundo amava ele. Ele era uma pessoa incrível. Era a prática do Miss Universo, mas não deu certo. Não é bom falar muitos louvores sobre a pessoa quando ela faleceu, porque tudo isso gera ketrug. Tudo isso gera muita acusação. A pessoa, então, ao chegar a alma, ao chegar ali no sétimo dia dela, todas as partes dela da alma entram no corpo e une-se a alma ao corpo. E ali começa o Dindy Rebota Kevair. Ó, o que é o Dindy Rebota Kevair? A gente, pra explicar isso, a gente vai ter que entrar em Maceia de Sanhedrin, na página 91B, na qual fala que existia, certa vez, um cara que era, como é que fala? Paraplético? Não é paraplético. Ele não conseguia andar. Chama-se Rigueiro, em hebraico. Tinha um Rigueiro, que é o cara que não consegue andar, que andava de cadeira de rodas, e tinha um cego. Um do lado do outro, vinha o dono do pomar e falava, eu quero que vocês guardem a minha macieira. Não podem pegar na minha maçã e todos podem proteger eles? Claro, se ou não, não tem problema nenhum. E aí, na primeira oportunidade que o chefe vai embora, o cara ali com a cadeira de rodas olha e fala, pô, mas tá bonita, essa maçã aí tá gostosa, podia pegar. E vem o cego e fala, pô, mas eu não tô enxergando, como é que a gente vai conseguir pegar? Ele falou, fica tranquilo. Você me pega, eu vou te instruir, eu vou te direcionar, já que você não enxerga, mas você anda. E aqui, eu estando aqui no seu colo, eu vou poder pegar a maçã, comer, eu também vou te dar maçã e vai dar tudo certo. Ah, olha que interessante. A gente falou, comeram, fizeram a festa no pomar. Depois de um tempo, chega o dono do pomar e ele pergunta, ué, peraí, eu tô vendo um monte de maçã jogada aqui no chão, como é que pode ser? O cego fala, ué, não fui eu, eu não enxergo, como é que eu posso fazer alguma coisa? Eu não sei onde é que tava nem a macieira. Já o cara aí do cadeira de rodas fala, eu não fui, porque eu não ando. O que que o dono do pomar fez? Ribeiro Steyem. Ele colocou um em cima do outro e julgou os dois juntos. Assim também, Massaeth Sanhedrin, ela fala que é o julgamento da nossa alma. A alma em si, o que que ela vai falar no Shaman? O que ela vai falar nos céus? Eu? Eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu não tenho como fazer nada. Eu sou pura, né? Na Shaman, a gente fala isso, inclusive, no Bricô Tacharra. A alma que você me deu pura, ela não tem vontade de fazer a verota. Já o corpo, ele é o oposto. O corpo, ele fala, eu não tenho como me mover se não tem a alma dentro de mim pra andar. Como, inclusive, o Tacharra do Massaene dá na página 31A. Que quando a pessoa, se tem o corpo parado, o que que é? A pessoa morre. É o mesmo corpo, é a pessoa igual. Só que, na verdade, não tem mais vida. O que quer dizer que a alma saiu. Ou seja, pra você julgar verdadeiramente a alma e o corpo pelo todo o processo de a verota deles, é intrinsecamente necessário unir os dois. Na próxima aula, então, a gente vai começar a explorar mais o que que acontece no dia de Rebotecaver. O que que é esse anjo? O que vai bater? Por que que é tão importante falar do nome? E etc, etc.